Em outros tempos o dia a dia era suado, abençoado E toda noite nossa alegria era o luar Trazendo alento, recondo forças, dando saúde E um descanso pra outra jornada recomeçar Mais outro dia sem esperar A noite veio sem celular E transformou a terra inteira Num oceano só de poeira E o invisível mostrou suas caras E criou asas dentro de nós E fez da nossa sua morada E quase nada aqui restou E foi preciso criar abrigo Nos corações de quem ficou Mas sei que um dia irá voltar A alegria nesse lugar Então as mãos vão se tocar Vão se abraçar completamente Com brilho novo em cada olhar Junto da noite e seu luar Com brilho novo em cada olhar Junto da noite e seu luar Mas sei que um dia irá voltar A alegria irá nesse lugar Então as mãos vão se tocar Vão se abraçar completamente Com brilho novo em cada olhar Junto da noite e seu luar Com brilho novo em cada olhar Junto da noite e seu luar Com brilho novo em cada olhar Vão se pode virar E se pode virar